Caiu em fevereiro. Olha isso aqui. Vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior... O preço da carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior queda dos últimos 15 meses. Aos poucos, a carne bovina está voltando. O preço da carne caiu aí na sua cidade? Vai no comentário, diz pra mim se caiu o preço da carne. Agora, você consegue comprar picanha? A picanha tá mais barato? Vai no comentário, diz pra mim. Tá mais barato? Vamos fazer assim mais fácil. Se tá mais barato, coloca um. Se tá mais caro, coloca dois. Na sua cidade. Tá mais barato? Coloca um. Tá mais caro? Coloca dois. Eu não sei. Eu não moro no Brasil. Eu nem comer carne e como. Então, eu não tenho a menor ideia do como que tá o preço da carne. Mas, de acordo com a Globo, o preço da carne caiu. Vamos lá. Tá mais barato? Coloca um. A carne tá mais cara, Fábio? Coloca dois. Vai no comentário e coloca. Vamos lá. E eu quero que você assista o vídeo todo aqui dela. Vamos lá. A carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior... O preço da carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior queda dos últimos 15 meses. Aos poucos, a carne bovina está voltando pro cardápio dos brasileiros. Já dá pra voltar, comer churrasco, chamar os amigos. Procurando mais o bovino, que a carne dê uma melhorada. Essa percepção do consumidor tem um motivo. Segundo o IBGE, em fevereiro, o preço da carne vermelha caiu 1,22%. É a maior... Cara, não dá pra aumentar isso. De acordo com blá, 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 a carne caiu 1%. 1%, mano. 1%. Tá entendendo o que é manipulação? Claramente que essas pessoas foram pagas pra falar esse bando de asneira. Ou a gente volta a comer carne. Pera aí. Você não conseguia pagar 1% a mais? 1%! Então você percebe o trabalho da manipulação. 1%! Quanto que é 1kg de picanha, galera? Que eu não sei quanto que é 1kg de picanha. Quanto que é 1kg de picanha? Bota aí. Quanto que é 1kg da picanha aí? Quanto que é 1kg da picanha? Bota aí. Qual o quilo da picanha? Bota um preço aí, galera, que entende. Qual o quilo da picanha? Ó, 49%. 49 reais, né? Então, pessoal, 49 reais... Bota 50. 50 reais é o quilo da picanha. O que que seria 1% de 50 reais? Vamos lá, vê o pessoal que sabe matemática aí. O que que é 1% de 50 reais? Então, ou seja, o que a Globo tá dizendo pra gente? Pega essas pessoas pra fazer propaganda, propaganda pro Lula, dizendo que é o seguinte, que hoje ele consegue... Hoje, ele consegue comprar uma picanha por 50 reais. Reais. A mim, é, 50 reais. Mas, antes, ele não conseguia comprar uma picanha por 50 reais e 50 centavos. Você tá entendendo o problema que a gente vive hoje? Se você... Eu vou pegar esse vídeo da Globo e eu vou traduzir pra você. Vou traduzir o vídeo. O cara disse... Porque o cara aqui, ó... Vamos botar aqui pra você... Vou traduzir pra você. O que que ele tá dizendo? Oxi! O que que é isso? Saiu uma música meia doida aqui, hein? Ô, louco! Que coisa doida é essa? Saiu uma música doida aqui, rapaz? Não sei ainda não, mas essa música... É eu, hein? Olha só, vamos lá, ó. Pera aí, ó. O preço da carne vermelha caiu em fevereiro. Foi a maior queda dos últimos 15 meses. Aos poucos, a carne bovina... Vou traduzir pra você. Já dá pra voltar a comer churrasco e chamar os amigos. Procurando mais o bovino. Já dá pra voltar a fazer churrasco e chamar os amigos. Então, pensa comigo. Se a carne custava 50, aumentou, diminuiu, 1%. Então, a carne que custava 50 reais e 50 centavos, agora custa 50 reais. Ela diminuiu 1%. Então, o que tá acontecendo? O cara tá dizendo que antes ele não conseguia gastar 50 centavos a mais. E hoje, ele consegue com facilidade até mesmo fazer churrasco. Isso é uma manipulação maciça de idiotização de uma percepção de uma coisa que não existe. 1% não muda a vida de ninguém. 1% do preço da carne não vai fazer você deixar ou fazer você comprar uma carne. Entendeu? Quando o presidente Bolsonaro, em seu governo, conseguia tirar os impostos e a economia crescia, o que eles falavam pra gente? A economia despiora. Olha só, por exemplo. Olha o que a mídia vem fazendo pra manipular as pessoas. Isso aqui é uma estratégia da mídia e manipulação. O desemprego é alto, mas está baixo. Olha só. Quer dizer, até pra dar notícia ruim, eles passam um pano. Quer dizer, o desemprego é alto, mas está baixo. Vamos lá. Bancos projetam que o Brasil pode fechar em 2023 em recessão. Mas isso pode não ser o fim do mundo, entenda. Entendeu? Olha aqui, a economista, a economista Mireleitão, a economista esquerdista, o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Ou seja, tudo isso, pessoal, é manipulação. Isso é tudo manipulação. É uma manipulação onde você consegue encobrir a verdade, você consegue falar uma mentira, sem que você seja processado por mentir, por calúnia. Isso que é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje no nosso Brasil. Isso é muito sério. Porque você vê que eles querem passar uma percepção ao povo de que o governo Lula é bom, só que não é. Entendeu? Esse que é o problema. Vamos agora, giro da notícia aí rapidinho. Vamos lá. Vamos lá, que eu não sei o que está acontecendo aqui no computer. Ok, o mercado estima, mercado sobe a estimativa da inflação de 2023. Olha só, subindo a inflação. Vamos lá. Aluguel da nova casa de Bolsonaro em Brasília custa 12 mil. Já começam as pessoas criticando o presidente Bolsonaro por estar alugando uma casa de 12 mil. Só para lembrar o pessoal do Faizuel que o Lula estava alugando uma suíte presidencial que custava, muitas pessoas dizem, 7 mil reais. 3 a 7 mil reais por dia. Você está reclamando que o presidente Bolsonaro, com o dinheiro dele, ele paga uma casa, um aluguel de 12 mil? É isso? Então não tem mais fofoca. Como não tenho o que falar, já reparou que eles continuam falando do presidente Bolsonaro? Não cansam. Bolsonaro não é mais presidente. Em todos os grupos de WhatsApp que eu estou, em todos os grupos que eu tenho, várias pessoas ficam falando de Bolsonaro. Falei, mano, o presidente é o Lula. Fala do Lula. Mostre-me as coisas boas que o Lula está fazendo. Para de falar de Bolsonaro. Bolsonaro nem no Brasil está, mano. Começa a falar para a gente. Mostra as coisas boas que o Lula está fazendo. Mostra aí 1% da carne. Mostra aí o desemprego. Mostra o que o Lula está fazendo. Para de falar de Bolsonaro. Bolsonaro já era. Fala do Lula.